Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros e eu assisti em cabine online portanto essa crítica aqui não tem spoilers, comentários na verdade com vocês que eu sempre faço desse filme chamado Sabor do Desejo a princípio essa capa parece muito erótica e tal, parece um filme ainda mais que o filme lindo que é o Nicolás Coster Valdão, eu sempre fico muito traumatizada porque eu paguei pra tirar foto com ele na Comic Con e ele não veio, ele cancelou, eu nem lembro com quem eu tirei foto no lugar dele mas eu não fã, eu gosto muito dele, o meu marido assistiu no Game of Thrones, que ele é super fã eu não vejo Game of Thrones, eu tinha assistido ele no Mama, eu amo esse filme, tem até o DVD, o Blu-ray bom, vamos falar sobre esse filme que é Dinamarquês e ele é um filme, gente, que é um drama de uma família que é dona de um restaurante e ele é um drama mais focado no casal, que é formado pelo Nicolás, né, que é o Carsten e com a esposa dele que é a Maggie, que é o papel da Katrine Cruz Rosenthal eu não lembro de ter visto essa atriz em outro filme, se eu vi, então a minha memória tá ruim, né, mas enfim os dois estão excelentes no papel de um casal que é totalmente focado no trabalho e é um trabalho, gente, exaustivo, por quê? porque o sonho deles, eles têm esse restaurante, eles têm dois filhinhos uma menina e um menininho é um casal de filhos e é ganhar a Estrela Michelin, que é aquele maior, né, o maior prêmio que tem pra quem tem um restaurante é ser reconhecido ter uma Estrela Michelin e ele é obsessivo com isso, né, e ela também, então o tempo inteiro são eles focados nisso provavelmente pra quem estuda gastronomia, ou pra quem é chefe de cozinha ou pra quem trabalha ou gosta do tema, né, eu particularmente não sou uma pessoa que sou chegada a temática de cozinha, eu não assisto nem Masterchef, que eu acho um saco mas é, por exemplo, aquele filme, acho que Pegando Fogo, é Pegando Fogo? enfim, que é com o Marcy e o Bradley Cooper, eu gosto muito daquele filme, achei aquele filme maravilhoso tem essa temática e pra mim foi muito interessante, mas é muito diferente esse, como é um drama, ele é carregado no drama e ele é lento então, tem algumas metáforas referentes à comida que são sensacionais é um roteiro extremamente bem escrito, mas é um roteiro lento que talvez canse o telespectador, ainda mais porque é um filme, né, que vai estrear de streaming pra assistir em casa porém, entretanto, todavia, eu não posso dar spoilers, mas tem uma virada de chave que pra mim foi extremamente interessante carregada no drama, não que seja um plot twist interessantíssimo, ó, um suspensaço não, não é nada disso, tá gente e também não vai superando porque a capa, né, aparece ali que é um hotzão, não é nada disso ele é sim um filme que tem uma carga dramática focada no casal e depois vai focar mais na família isso é só o que eu posso dizer e esse final pra mim, ele foi muito importante porque realmente é bem emocionante você ver ali o quanto só o seu trabalho quando é importante pra você, acaba prejudicando, né, as pessoas ao seu redor a forma como você lida com com o seu paco, com o seu cônjuge, né mesmo que você trabalhe com ele então, e a gente acaba não reparando muito nessas coisas então ali tem uma mensagem por trás também que eu achei muito interessante e esse envolvimento também de a forma como o roteiro brinca com a questão da comida não sendo somente a comida mas várias metáforas referentes à vida do casal com frases do preparo da comida eu também achei interessante isso bom, pra mim esse filme foi muito bom apesar de eu ter visto super tarde de estar com sono e no meio do filme eu ter visto ah, meu Deus, tô com sono você não tá meio parada mas valeu muito a pena porque pra mim o final foi realmente muito bom eu vou ficando por aqui deixando essa dica pra vocês colocando aqui embaixo na caixa de inscrição onde vocês podem assistir esse filme, tá onde vocês podem alugar e tudo olhem sempre a caixa de inscrição, tá gente eu acabo não respondendo comentários que já tem na caixa de inscrição porque, né eu perco tempo colocando informação então não tem a menor necessidade ainda mais que esse vídeo é sem spoiler pra vocês assistirem inteiro é isso ficou a dica ficou o recado um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal certo?